Amém. Adora ao Senhor nessa manhã. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Vamos lá, vamos lá. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Se o inimigo põe barreira, Deus vai derrubar. Oxe, meu Deus, vai quebrar tudo pra te abençoar. Se te lançar a maldição, meu Deus vai desfazer. Vai com a inveja e o olho grande não pega em você. Se sacanagem, se levantou só pra te derrubar. Deus vai se aproximar de tudo pra te abençoar. Foi descender tua família e ninguém vai tomar. Oxe, Deus tá ordenando, tira a mão de lá. Na tua casa, na empresa, ele não vai entrar. Porque Deus tá ordenando, tira a mão de lá. Se ele levanta a barreira, Deus vai derrubar. Oxe, meu Deus, vai quebrar tudo pra te abençoar. Só você que crê. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus. Infermidade nesse corpo vai quebrando Deus. E quebra tudo, Deus. E quebra tudo, Deus. A maldição dessa família vai quebrando Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Toda a macumba do diabo vai quebrando Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Quebra a barreira do diabo, da vitória o povo seu Glória, aleluia, quem impedirá Operando Deus, quem impedirá Ele tá aqui! Glória a Deus! Faz barulho aí, faz barulho aí Faz barulho de glória Porque a Jeová tá mandando vitória aqui Faz barulho aí, faz barulho aí Meu Deus do céu, tá mandando vitória Oi glória, aleluia Faz barulho aí, faz barulho de glória Porque a Jeová tá mandando vitória Jeremias se levanta, se levanta Jeremias Porque aqui nessa igreja Tem mistério e profecia Desce a casa do oleiro Hoje eu vou te mostrar Que sou Deus de Israel E quem manda nesse lugar Ai, 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 ai Olha o vaso gemendo na mão do meu pai Ai, 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 ai Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais Ai, 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 ai Olha o vaso gemendo na mão do meu pai Ai, 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 ai Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais Ai, 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 ai Olha o vaso gemendo na mão do meu pai Ai, 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 ai Esse Deus é tremendo, eu glória Faz o que tiver quebrado O oleiro está de olho Se teu vaso tá rachado Ele vai fazer você de novo E tem crente que está chorando Passando por provação Isso é Deus te amassando Pra te entregar uma nova unção Vai te amassar 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 Nessa manhã o oleiro Vai te amassar Ele vai, nessa manhã A glória Mas ai, 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 ai Olha o vaso gemendo na mão do meu pai Ai, 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 ai Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais Ai, 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 ai Olha o vaso gemendo na mão do meu pai Ai, 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 ai Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais Ai, 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 ai Vai glória É maravilha, tá muito bom isso aqui Maravilha, né Vamos ouvir a nossa irmã